Vambora Maria Aragão Cheia de amor e paixão Uma concha do mar Banhada pela marizinha Deixou sua marca na areia Inspirou a sereia no conto de luz Deixou sua marca na areia Inspirou a sereia no conto de luz É de lua cheia na morango a escuridão Flor da noite na palma da minha mão Que a madrugada abre a porta e me visita Fazendo o conselho O brilho é o terreiro da nossa concita Divina mina Vou cantar tua devoção Rodando a saia no meio do salão Ao contar tua história Ou assim se quer ouvir Até o sol acordou Sobre o som dos teus clarins Divina mina Vou cantar tua devoção Rodando a saia no meio do salão Ao contar tua história Ou assim se quer ouvir Até o sol acordou Sobre o som dos teus clarins Vambora, minha cara Vambora, minha cara Uma concha do mar Manhã na pena maria Deixou sua marca na areia Virou a sereia no conto de luz Deixou sua marca na areia Virou a sereia no conto de luz É de lua cheia na morango a escuridão Flor da noite na palma da minha mão Que a madrugada abre a porta e me visita Fazendo o banheiro O brilho ao terreiro da nossa concita Fazendo o banheiro O brilho ao terreiro da nossa concita Divina mina Vou cantar tua devoção Rodando a saia no meio do salão Ao contar tua história Sobre o som dos teus clarins Divina mina Vou cantar tua devoção Rodando a saia no meio do salão Ao contar tua história Ou assim se quero vir Até o sol acordou Sobre o som dos teus clarins Show!